Olha aí rapaziada, 10 metrão bojo aí, show, lindo balão, acompanhando mais uma soltura para nossa alegria, Vral, uma noite espetacular, olha a lua, lindo 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 Ué rapaziada Lindo, 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 lindo Parabéns aí rapaziada Acompanhando mais uma soltura para nossa alegria, Vral Bate ao fim, bate ao fim, olha por onde quem tá indo Indo balão rapaziada, finalizando aí, Vral Acompanhando mais uma soltura para nossa alegria, Vral, uma soltura para nossa alegria, Vral, uma soltura para nossa alegria, Vral. Acompanhando mais uma soltura para nossa alegria, Vral, uma soltura para nossa alegria, Vral.